Eu prefiro lavar pé de criança porque criança é pura, criança é santa. Não vou falar lavar pé de marmões que nem ajuda tanta comunidade, não. Porque lavar pé de quem serve mais. Vocês estão rindo, achando graça? Mas é verdade. Esses meus 29 anos de pós lavei pé de gente que nunca serviu comunidade, é só fazer teatro. Eu cansei disso. Vou lavar pé de criança que tem a ser inocente. E vou me asserir com a aliviar o altar do Senhor. Eu vou então fazer esse gesto que Jesus fez na última ceia. Lavando os pés e disse assim, vou lavar pé de menina também. Porque menina é filho de Deus. Vamos deixar lá desse machismo dentro da igreja. O Papa Francisco tem falado, dá um espaço maior às mulheres da igreja. O negócio que ele falou, sinta que ele tem paróquia, tem pato, não aceita menina, coroinha. Eu fico envergonhado com isso. Eu fico envergonhado com esse negócio. O Papa João Paulo falou tanto para colocar as meninas de coroinha. E tem um padre de um ser negócio que não está aceitando menina com ser coroinha ainda. Que coisa triste isso. Isso é vergonhoso, não é, gente? É. Faz tempo que está no Espírito Vaticano II. Que coisa é essa? Jesus ama as meninas com coroinhas. Ama as mulheres na comunidade. Tanto que Jesus apareceu, primeiro para quem? Com a mulher. Chamada quem? Madalena. Vamos a aplaudir a Madalena? Claro! Vamos fazer o Vitor Lava Pé. Estamos na missa vespertina da ceia do Senhor. Rito de Lava Pés, transladação do Santíssimo Sacramento e adoração. Nesta quinta-feira, 6 de abril de 2023. E agora teremos a cerimônia de Lava Pés com o padre Jorge Getúlio. Nós estamos em uma tenda improvisada em razão de estarmos com obras no interior da Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Nós estamos em uma tenda improvisada em razão de estarmos com obras no interior da Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Nós estamos em uma tenda improvisada em razão de estarmos com obras no interior da Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Nós estamos em uma tenda improvisada em razão de estarmos com obras no interior da Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Nós estamos em uma tenda improvisada em razão de estarmos com obras no interior da Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Nós estamos em uma tenda improvisada em razão de estarmos com obras no interior da Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Nós estamos em uma tenda�OURN. Como discípulos meus, sigam os a mais uns aos outros, disse Jesus para os céus. Novos, novos mandamentos, deixam partido ao valer, que vos abeis uns aos outros, assim como eu vos abei. Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Jesus, veneno-se e passeia Já me vacia também Lavou os pés dos discípulos Este exemplo nos deixou Aos pés de Pedro entre nós Ó Mestre, não por quem és Não terás parte comigo Se não lavar os teus pés Não terás parte comigo Se não lavar os teus pés És nosso Senhor Tu és o Mestre Os teus pés Não lavarás O que eu não faço Não sabes Mas depois compreenderás Se o vosso Mestre O que vos tem Estou e não reconhecer-vos Como discípulos meus Se o vosso Mestre Se o vosso Mestre Se o vosso Mestre Assim como eu vos amei Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Mestre 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 Lá vão os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro imprimou-se, oh mestre não por quem és. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso, mestre Senhor, vossos pés hoje lavei. Lá vai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dê. Lá vai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dê. Eles como irão reconhecer-vos, como discípulos meus. Se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os céus. Que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora você vai ficar, vocês vão ficar em pé, vai dar um abraço, quem está do teu lado aí no banco. Fiquem perto do mundo, dê um abraço, quem está do teu lado. No início do chaliz, nesse abraço, era dado realmente com coerência. Porque para celebrar, eu estou em chique, tem que ir embora de responder com os irmãos. E agora vamos fazer as nossas preces. Unidos a Cristo, Elevemos ao Pai Nosso clamor, Pois somos a igreja peregrina, E precisamos do auxílio do Senhor, Nosso Deus. Nós iremos, então, Responder, Senhor, escutai a nossa prece, todos. Senhor, escutai a nossa prece. Olhai com bondade para nós, vosso povo, E forcalecei-nos na verdade de vosso Filho. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Associai-nos à paixão de vosso Filho, Para que ressuscitemos com ele. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ensinai-nos a ser obedientes e humildes, E fazei-nos instrumentos vivos de vosso reino. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei por vossa misericórdia as crianças, Os jovens e nossas famílias. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Deus e Pai, A vós que nos deixes vosso Filho, Para a nossa redenção. Nos bendizemos, nos louvamos, Hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.